Olá, irmãos! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar falando com vocês aqui agora. Ontem, eu estive num evento de um amigo, um amigo e um irmão, e eu fui lá para apoiá-lo, ajudá-lo nessa nova fase. E tive a chance de pregar uma palavra, ministrar louvores, e ver pessoas aceitando a Cristo, sendo batizadas, que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Mas lá, o Senhor me deu uma palavra e compartilhei aos homens, e eu quero rapidamente deixar essa palavra ao teu coração agora. Que nessa semana você dedique um tempo para se aproximar mais ainda do Senhor. Ou, na verdade, em todo o tempo você decida se aproximar do Senhor. Vai ser a melhor decisão da sua vida. E que Ele te abençoe nessa semana agora. Guarda isso no teu coração, ó. Salmo 121. O salmista, em um momento que você, lendo o salmo, lendo aquela letra dessa música, você percebe que ele não está em um momento muito agradável, que ele está passando por adversidade. Está passando por alguma perseguição, algum momento difícil. E o salmista nos ensina a atravessarmos os momentos difíceis, posicionando as peças no lugar certo e, inclusive, fazendo a nossa alma estar submissa ao poder do Espírito Santo que habita em nós e que nos mostra a vontade do Pai. Salmo 121. O salmista diz assim, Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele continua dizendo, olha, ele não vai deixar o meu pé vacilar e por aí vai. É claro que o salmista está dizendo, olha, eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aqui há uma comparação com o problema, as coisas desse mundo, as coisas dessa terra e a grandeza de Deus. Então, de onde pode me vir o socorro? Então, socorro está ligado a alguma circunstância, algum momento que estamos vivendo, alguma diversidade. Logo, se compararmos com a grandeza, exemplificado ali pelas montanhas, pelos montes. Logo, eu vou lembrar que o meu socorro vem do Senhor. Paulo, inclusive, ele vai falar sobre isso, que leve e momentânea é a nossa tribulação. E que, na verdade, tudo que a gente passa aqui resultará em um eterno peso de glória. Então, a tribulação, ela é leve e momentânea, mas a glória que está reservada para aqueles que creram em Cristo, nós provaremos desse eterno peso da glória de Deus. Então, nós devemos sempre, diante dos momentos passageiros da vida, porque talvez você esteja atravessando um vale, como o Vale de Cedron, em que se passava em silêncio, se passava ali porque é um momento de dor, é uma fase transitória, é um tempo transitório, porque o destino final era sempre Jerusalém, o destino final era outra fase, não era aquele momento transitório. Então, que se, de repente, você está passando por essa fase transitória, que você ponha o seu coração, de fato, naquilo que é eterno, no peso da eternidade que está em Deus. Mas, o que mais me saltou aos olhos, e o que mais me impactou nesse texto, eleva os meus olhos para os montes, é que sempre quando Deus tinha uma mudança de destino, de propósito, de jornada, quando Deus iria sinalizar para um grande homem, para uma grande mulher, sobre o futuro que Deus tinha para eles, o propósito que Deus tinha para eles, Deus os fazia olhar para o alto. Isso é tão maravilhoso, porque olhar para o alto nos põe o nosso coração nas convicções certas, no propósito certo. Olhar, você sabia que 50% da sua visão está ligada ao seu globo ocular, o restante, os outros 50%, está ligado ao seu cérebro, está ligado ao que você armazenou no decorrer da sua vida, está ligado às perspectivas. Então, o modo como você vê está ligado não só ao que você está olhando, mas ao que está dentro de você, que faz você enxergar diferente dos outros, que faz você enxergar coisas diferentes dos outros, ou faz você ver, naquele tempo de tribulação, um tempo de aperfeiçoamento, de cuidado, de separação, um tempo para você se aproximar de Deus ou não. Deus está fazendo o salmista a exercitar a grandeza do propósito, que é sempre olhar para o alto. Eu lembro de uma história que eu ouvi sobre um grande bispo dos Estados Unidos que escrevia em um jornal. Ele era o colunista de um jornal. E como colunista de jornal, um jornal secular, um jornal muito grande, como o The New York Times, ele escrevia a coluna ali de palavras de motivação, até que um dia ele decidiu ler os comentários das pessoas. E ele percebeu que as pessoas odiavam ele, odiavam o que ele escrevia. Ele ficou muito triste, muito decepcionado. Então, diante dos comentários das pessoas, o que ele fez? Ele ligou para o diretor do jornal, um grande jornal, conhecido no mundo inteiro. Ele disse assim para o diretor, olha, eu não vou mais escrever. E o diretor disse, por que, bispo? Todo mundo o ama. Ele falou assim, não, não é verdade. Eu fui ler o comentário das pessoas e percebi que as pessoas me odeiam. Eu não quero mais escrever isso. Elas não gostam do que eu escrevo. Então, o diretor do jornal, que não é cristão, que não é crente, disse assim, bispo, logo o senhor, bispo, que conhece das coisas do alto, bispo, não se incomode com eles, com os comentários deles, porque o senhor é uma girafa e eles são tartarugas. E o bispo disse, não entendi sua analogia, não entendi sua metáfora. E ele disse, bispo, a girafa tem um pescoço longo, é um animal alto, ela só come as folhas do alto, ela se alimenta das coisas do alto. Tartaruga só se alimenta de sujeira, de coisas baixas, de poeira, de coisas pequenas. O senhor é uma girafa, o senhor fala de coisas do alto, não se preocupe com aqueles que só se alimentam do que cai no chão. O salmista está nos ensinando a sempre olhar, elevarmos os nossos olhos para aquele que tem coisas maiores, para aquele que tem planos melhores para nós, que é o senhor, que é onde de fato deve estar a nossa confiança, é onde deve estar a nossa força, é onde deve estar a fortaleza da nossa alma, é ele. Sempre quando Deus iria fazer algo muito poderoso na vida de alguém, ele fazia esse exercício, olhe para o alto. 50% é o que você está olhando com olhos naturais, e o outro é o que você aprende de mim, é a tua intimidade comigo, é o teu relacionamento comigo. Isso é porque você enxerga tão pequeno, porque você se acostumou a se alimentar das coisas dessa terra, você se alimentou a conviver e a ouvir pessoas com pensamento mundano, secularizado, meramente triunfalista, de coisas dessa terra, que esperam coisas dessa terra. Está na hora de você voltar a olhar para a posição onde Deus quer que você esteja. Você passou muito tempo olhando para baixo, convivendo com coisas de baixo, ouvindo pessoas que só se alimentam de poeira, que se retroalimentam de mágoas, de rancor, de ódio, de acusações. Você precisa de novo olhar para o alto. Por exemplo, Abraão, quando Deus disse para Abraão, descortinando um pouco para Abraão, a promessa que estaria sobre ele, disse, Abraão, olha para as estrelas, tenta contar. Abraão não conseguiu contar. É assim que Deus faz. Quando o Senhor Jesus nasceu, o Salvador da humanidade, que mudaria o curso da história, a história seria antes e depois de Cristo, a Bíblia diz que uma estrela seguia os reis sábios até Belém. Uma estrela brilhava no alto. De novo, Deus fazendo a humanidade olhar para o alto. Escute, Deus está convidando você, mesmo diante dos problemas, de onde me vem o socorro? É só olhar para o alto. Mesmo diante das acusações, mesmo diante dos falsos testemunhos, mesmo diante daqueles que são acusadores, mesmo diante de um problema que parece ser que não tem solução. Irremediável ao que você está dizendo, Deus, eu não aguento. Ele está falando, faça uma coisa, coloque os teus olhos nas coisas que são de cima outra vez. Você está dizendo que não tem solução porque você parou de olhar para cima, você perdeu o foco, você deixou de olhar para mim. Você acha o quê? Que tudo se resolve naturalmente. Recupere esse prisma espiritual de sempre começar pelo Espírito e depois deixa Deus fazer no plano natural. Escute, pare de ser tão carnal. Pare de ser tão guiado pelas coisas desse mundo. Você não nasceu para isso. Você primeiro foi gerado no Espírito. Você nasceu de novo. Você tem que ser movido pelas coisas que são de cima. O salmista diz assim, olha, tanto os tocadores de instrumentos, quanto os cantores dirão, todas as minhas fontes estão em ti, estão no Senhor. A fonte para você mudar de vida, a fonte para você de fato vencer, vencer. Eu não estou falando de vitórias aqui nessa terra, de triunfalismo, de coisas efêmeras, passageiras de ouro que o ladrão leva, que a traça pode corroer. Não estou falando de nada nessa terra. Eu estou falando de você aqui manifestar a grandeza do reino de Deus que está no Espírito. Quando você acessa isso, aprendendo a olhar para o alto, quando você se relacionar aqui nessa terra, quando você fizer qualquer outra coisa aqui nessa terra, você vai manifestar as coisas que você está enxergando no nível do Espírito. Volte a olhar para o Senhor. Talvez em algum momento da sua vida você deixou Deus de fora. Está na hora de você cumprir o que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. 3, 20. Estou na porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Jesus já esteve aí dentro e você, por se alimentar de coisas pequenas, por se acostumar convivendo com pessoas que são deste nível, se alimentam de poeira, você se tornou uma tartaruga, está na hora de você recuperar um comportamento de águia, está na hora de você voltar a olhar para o Senhor. Abra a porta, deixa Ele entrar outra vez, porque eu tenho certeza que Ele fará coisas extraordinárias e maravilhosas na sua vida e através da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra guie você hoje e sempre olhe para o alto. A solução está lá, viu? Que Ele te abençoe, compartilhe para alguém se te abençoa. Tchau, tchau.